Música Olha só gente, quer uma prova que quando você quer, você faz, acontece? É só fazer igual hiperkits, traz o trenzinho, traz o Thiaguinho, traz o hipoca, o algodão doce, muita energia positiva E todo mundo aprovou, tá lotado, vamos ver, vem cá O que você achou dessa iniciativa? Nossa, eu amei, adorei Anitta Anitta, vamos mostrar a Anitta Anitta, tá gostando? Você gostou do trenzinho? Ela gostou Ela quer ser repórter, e vou, dá um sorriso lá pro tio Robertinho, manda um beijo E você, olha, mas não é só criança que tem aqui não, tô vendo gente adulta aqui, o que você tá curtindo? O que você achou dessa iniciativa? Não, muito bom isso Alegra a cidade Alegra, a mocidade, as crianças, e a gente curte também A gente lembra, quando você era criança, o que você brincava? Ixi, brincava de pião, bolinho de gude, iô iô Não tinha nada disso? Não, não tinha Olha quem tá aqui, o Thiaguinho, e olha quem tá aqui, que menina linda, como você chama? Ana Laura Ana Laura, tá gostando dessa brincadeira toda? Sim Tá? Tá feliz com o Dia das Crianças? Sim E você, como que você chama? Davi É, o que que você tá mais curtindo aqui? Da pipoca Da pipoca? E você, como você chama? Qual o seu nome? Samuel Tá curtindo? Tá Olha só, gente, a gente se sente realmente criança, quer ver? É claro que pra tudo ser perfeito tem que ter quem? A Tia Rô A Tia Rô, assim, já virou uma grife da criançada É verdade, graças a Deus todas gostam da Tia Rô Qual que é o tchan da Tia Rô? Carinho com as crianças E no trabalho, o que que você tem feito, assim, quem te contrata pra festa, o que que você oferece? Olha, nós temos cama elástica, duas, é, camarim fashion, pipoca, algodão e brincadeiras Ah, aproveita E mais o carinho da Tia Rô Carinho tem preço, né? Agora aproveita e faz o merchan, então Olha o teu telefone Olha, é 3665-5600-987-6843, obrigada Sucesso, hein? Obrigada Ah, beijo Olha, ela é o máximo Festa de criança sem Tia Rô, acho que não tem graça, hein? Tem preço em você também, não Arrasou Dá uma vordinha de trenzinho com a minha nenê zona Agora, é a nenê ou você que quer ir no trenzinho? Os dois E esse algodão doce é pra você ou pra ela? Pra nós É, tem gente que finge que trouxe os filhos Como que ela chama? Maria Gabriela Bom, e a festa é lá fora e aqui dentro também Afinal de contas, essa casa maravilhosa, que é a Hiper Kids A casa do leão? É, afinal de contas, é aqui que a criançada vai encontrar o que ela sonha por dia das crianças Vai ficar feliz a criança e o pai ou quem for dar o presente Porque aqui os preços estão imperdíveis Aqui a brincadeira é constante Você quer levar a sério? Quer levar a sério o seu dinheiro? Vem brincar aqui no Hiper Kids Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Olha que linda Então vem, que linda Mas você não é mais criança? Não, eu tenho nove anos Nove anos? Que moça linda E aí, já escolheu o teu presente das crianças? Ainda não, mas acho que eu vou levar uma a Elsa Que é a Elsa? A Elsa é a rainha da neve na Foz Ai, que luxo E você? Vem cá, linda Quantos anos você tem? Ai, eu lembro, eu já vi hoje Ah, eu conheci essa linda hoje E aí, você quantos anos tem? Nove Já escolheu o presente das crianças? Já Qual? Acabou um e acolhão Ah, todo mundo quer alguma coisa aqui da Hiper Kids Faz um charme as duas Olha aí, que lindas Essas crianças já nascem sabendo Parabéns Feliz dia das crianças Qual que é o melhor lugar para vir no dia das crianças? Aqui Isabelle Aqui Aqui, na Hiper Kids Eu também acho que é aqui E agora eu conheci gente que já me conhecia A Júlia, né? Júlia? Júlia Nicolas Nicolas Kevin E Ana Francisca E eles vão me falar qual é a loja de crianças que eles mais gostam Vamos lá? Hiper Kids E eles vão me falar qual é a loja de crianças? Meu nome é Sofinha, tenho 10 anos, eu assisto a Tena todo santo dia.